Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu espero muito que vocês curtam o episódio e deixem o seu like aí embaixo, beleza? Porque, galerinha, sério, é muito importante e quem estiver deixando o like mesmo, eu vou ver se você não deixando o like, eu vou estar respondendo todo mundo aqui nos comentários, beleza? Então, meu, se você deixar o like, você vai ser automaticamente respondido aqui nos comentários e vai receber um amém, galerinha. Então, meu, se inscreve no canal, deixa o like e confere se vocês estão deixando o like realmente, beleza? E, meu, confiram os outros vídeos, porque sempre temos três vídeos, todos os dias, beleza? Então é isso aí agora, fique com o vídeo, que está muito legal. Ai, não vejo a hora de chegar em casa e descansar um pouco. Como será que deve estar as coisas com o caroto, com o vovô, com todo mundo? O que que... não. O que que aconteceu aqui? A minha casa. A minha... a minha casa. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Caramba, para explicar para o Saruto que fui eu, isso aqui vai ser difícil, hein? Ah, então foi você? Cadê... oi, Saruto, cadê você? Eu estou aqui embaixo. Ah, Saruto, não foi mais ou menos assim que você está pensando, entendeu? Cadê você? Estou aqui em cima, aqui na tua casa. Ai, estou aqui. O que que você fez aqui? Na verdade, tipo assim, foi eu, mas não foi eu. Ah, como assim foi você, mas não foi você? Como isso é possível? Foi um dos meus meteoros. Você jogou um meteoro na minha casa? Ó, você está destruindo mais ainda, Saruto. Você jogou um meteoro na minha casa? Saruto, ó, negócio é inicio. Fica, tenha calma, respira. Lembra aquela hora antes que eu fui conversar com você? Antes de você desmaiar no trabalho e te levar para casa? Então, tipo assim, o caroto, a versão do mal dele, veio lutar comigo aqui na vila. Tá, e precisava jogar um meteoro? Ele controlou minha mente. E fez você jogar um meteoro? É. Ai, respira. Você não está acreditando em mim, né? Eu estou. Eu consigo sentir quando você está mentindo ou não. Só que... E agora, vovô? Olha essa vila destruída. É, então. Mas tem uma notícia boa no meio dessas tantas ruins, né? Ah, tem uma notícia boa ou o quê? Talvez eu vou conseguir separar os dois. Como? Tem um juts antigo proibido que conseguia separar coisas gigantescas, entendeu? Tipo, corpos celestiais gigantescos. E você quer fazer isso no meu filho? É, vai ser meio doloroso para ele. O que pode acontecer se caso esse juts der errado? Bom, existe um... Tipo assim, a gente vai ter que usar uma lâmina especial, tá ligado? Hum. E se não pegar, só vai cortar ele em dois. Então. Por isso mesmo. Tenha... Calma, calma, Saruto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. É um risco de que a gente corre. Ok? Tudo bem. Mas ele não tem nenhum risco de não aguentar esse jutsu, né? Ele é muito forte. Eu acho que ele aguenta, sim. Tem risco ou não tem? Tem risco, eu já falei. É só esse risco? Tem o risco também de... Tipo assim, um cérebro, às vezes, tipo... O da pessoa boa ir pra pessoa má. E o da pessoa má ir pra pessoa boa. Mas ele que vai controlar o corpo, né? É, e tem também um risco, outro risco de ir um pouco da parte má pra parte boa. E vice-versa. Ai, meu Deus do céu. Tem outros também, mas eu acho que é meio... Não preciso... Que outro? Não, nada. Outra hora eu te explico com esses outros aí. Ai, tá bom, vovô. Eu conto com você. Só espero que você não acabe... Acabando com meu filho de uma vez por todas, né? Relaxa. É uma lâmina especial que eu mesmo vou... É... Produzir umas... Ah, tchau. Vou lá. Tá, e eu vou fazer uma coisa agora também. O quê? O que você vai fazer? Eu tô indo não encontrar uma darama agora. O que vocês vão fazer? Fazer jantar em família, o quê? Bom... O madarama é uma parte da natureza também, você sabe, né? É, que nem você, lógico. E ele tem o poder da criação, assim como eu. O que você quer dizer com isso? Você quer curar o garoto com isso? Não, eu vou consertar a vila com a ajuda do madarama. Vocês dois? É, a gente vai ter que consertar a vila de um granola não, eu não posso deixar a vila desse jeito. Tá falando que nem aquela vez que vocês consertaram a vila inteira? É. Mas... Mas... Vocês quase sabem, né? Sei, só que é o risco que a gente vai correr, vovô. Ai, meu Deus, Saruto. Eu vou deixar isso nas suas mãos, mas eu tô preocupado, entendeu? Qualquer coisa me chama. Tá bom, eu vou encontrar uma darama agora. Tá, tchau, Saruto. Onde que o madarama pode estar uma hora dessa? Bom, ele tá cuidando da Akatsuki, né? Junto com a Naomi. Hum, será que ele tá na vila? Ai, meu Deus do céu. Eu espero que sim. Tá. Se eu fosse o madarama, onde eu estaria uma hora dessa? Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Por que será que eu tô sentindo uma leve onda de chakra vindo daqui? Ai, não é possível que ele tá treinando uma hora dessa. Fala lá, Yuri. Deixa eu ver, o que ele tá treinando? Será que ele tá treinando alguma habilidade especial? Eu aprendi sim. Eu sabia que eu tinha um que teguei um Kai desse. O que ele tá falando? Eu não acredito, mas eu consigo. Mas... Vai, tinha uma coisa desse dentro do corpo dele. Impossível. Impossível, eu consigo fazer isso mesmo. É, realmente, você consegue. Oi, Saruco. Que que é o Kai, é esse? É meio antigo esse Kai aqui. Ah, não, 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 não é o Kai não. É... Oi. Você tá escondendo alguma coisa de mim, né, Madarama? É que eu tava treinando esses dias que eu ouvi falar com os problemas da vila, não é? É, é por isso mesmo que eu tô aqui pra te pedir ajuda. Ajuda pra quê? Bom, lembra aquela vez que a gente usou o nosso poder da criação junto pra consertar a vila? Sim. Bom, a gente vai ter que fazer isso de novo, Madarama. É sério isso? Tá bom, tá bom, eu ajudo, mas... Mas o quê? Ai, como eu posso falar assim, eu tô meio sem chaga. Você espera o Kai não pro chaga meu? Tá bom, eu espero. Deixa eu pegar esses pegaminhos aqui, ok? Relaxa, relaxa. Onde é que eu me posto o estrago? Cadê? Tá, vem aqui, eu vou te mostrar o pequeno estraguinho que fizeram na vila. Vem aqui ver. E adivinha quem que fez isso? Deixa eu ver... O Hagoki? Sim, exatamente. O Hagoki? Ele quase derrotou o tiozinho do Lamen. Você imagina se ele tivesse derrotado o tiozinho do Lamen? Olha o que ele fez. Isso aqui parece... Ele aprendeu esse poder. Aprendeu. O Shin... 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 Shinra... 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 Sim, ele aprendeu. Eu não sei como, mas ele aprendeu. Só que... É porque você não percebeu nos olhos dele. Ele tem o Rinnegan também. É verdade, né? Ele que me deu o Rinnegan da minha mão. É, então. Ele é muito... Consegue. Que pilantra. Mas tá... Madarama, tá com o Chakara já? Meu Deus, tem... Ele jogou Meteoro aqui também? Porque é marcas de Meteoro. Não é... Parte da minha casa? É. É, isso aí não foi ele, não. Foi. Foi o... Aquele moleque, como é que o nome é o... 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 Também não. Digamos que foi o vovô. O quê? O Sasuke fez isso? É, é uma longa história. Só vamos consertar, vai. É, deixa eu ir até aí. Vamos lá. Quer dizer que o Sasuke fez... Tá, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai depender um pouquinho da ajuda de um Chakara de... O Ser aqui também. Como? Vamos, DP. Vamos fazer o seguinte, pra gente não gastar tanto Chakra nosso... Hã? Você quer consertar tudo isso aqui, né? Sim. Trouxe o Chakra. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe o teu aqui também. É. Trouxe o quê? Eu tenho uma coisa aqui pra você, tu vai ver. Ó. Eu trouxe pra você aqui, ó. Tá vendo? Chakra? Não, relaxa, ó. Vamos lá, vem aqui, vem aqui. O que você vai fazer, Madarama? Olha aqui quem eu trouxe aqui pra nós. Quem? Olha. Ah! E também temos outro. O que você tem invocação deles? O que que tem? Eles são minhas invocações. Mas você tem o contrato, eu tenho o contrato também. Mas eles são minhas invocações. Relaxa, Saruco. Vamos lá. Não tô gostando disso. Lembra que a gente é o Ying Yang, né? Não tem problema com isso, não. Vai. A gente usa o Chakra dele junto, vai ser mais fácil daí. Tá, então vamos lá. Tá preparado? Vem cá comigo, é isso. Vocês dois aí embaixo também usa. Tá? Tá bom! Eu vou usar! Ah! 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 Deu certo. Deu. Parece que deve chover a sua casa. Deu certo. Deu certo, Madara, mas a gente conseguiu. Sua casa também tá intacta. A gente conseguiu. Eu nem... Ih, esqueceu uma parte. Ah! Mas essa parte não tem problema, é muito pequena. Mas olha aqui. É! É uma pequenininha só mesmo, é só um buraco. Oi, cadê? Tudo perfeito como era. Ai, eu nem acredito nisso, mas... Ainda bem. Ainda bem que a gente conseguiu. Ai, eu não tô conseguindo nem voar, Madarama. Ah! Falando nisso agora, eu não consigo soltar bem. Ai, eu vou descansar agora. Eu tô muito cansado. Não, eu vou também. Tchau. Tchau. Tchau, Saru. Obrigado, Madarama. Ai, de nada. Ainda bem que meu irmão também é muito poderoso. Ai, a gente conseguiu. Agora é só ver se meu avô consegue... Conseguir aquele plano dele de separar os dois carotos. Ai, eu espero que ele consiga. Tô torcendo muito pra que ele consiga. Ai, ai. Mas agora eu vou descansar. Ai, negra e tudo nisso. Ai, ai. Ainda bem. Tchau. O que é isso?